É interessante a gente separar os tipos de reflexologia, porque não basta você saber apertar o pé e fazer a massagem. Você tem que entregar para o seu cliente a massagem adequada para ele, a massagem adequada para ela. Você não pode sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma. Se você sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma, você deixa de fazer reflexologia. Você começa a ser um apertador de pé. Olá, seja bem-vinda ao nosso 707 de hoje, para mais uma rodada aqui no 707. E hoje trazendo um tema especial para você, que são os tipos de reflexologia do nosso método SPO. Existem várias formas de fazer reflexologia. Dentro aqui do nosso método SPO, simples, prático e objetivo, hoje nós vamos trazer esse assunto para você. Onde eu te ensino como aliviar as dores físicas, aliviar as dores emocionais e você faturar R$ 2.000 com reflexologia podal. Eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexologia podal, especialista no alivio de dores físicas, especialista no alivio de dores emocionais. E te ajudo com tudo isso, você ainda a faturar R$ 2.000 por mês com a reflexologia podal. Hoje nós vamos falar sobre os métodos, sobre o nosso método SPO, simples, prático e objetivo de fazer, de realizar a reflexologia podal. Ele está dividido em algumas fases. É importante que você saiba as fases, para você ter uma compreensão maior de tudo aquilo que a gente produz. De tudo aquilo que você pode aprender com o nosso método SPO, simples, prático e objetivo. Nós temos três técnicas, três técnicas que a gente consegue dividir todo o curso em três fases importantes. A primeira fase, o que é? É a reflexologia relaxante. Eu ia pular uma. Então, o que é a reflexologia relaxante? Como o próprio nome diz, a Kátia escreveu reflexologia relaxante. Como o próprio nome diz, reflexologia relaxante. O que a gente quer dizer com isso? É quando a gente precisa fazer no nosso cliente uma reflexologia, uma massagem nos pés, para trazer um relaxamento para o nosso cliente. Para ele ficar mais zen, mais sossegado. E sem a gente ficar falando muito com o cliente. Se o cliente quer uma reflexologia relaxante, ele não está afim de muita conversa. Nossa, para o pessoal, ele quer relaxante, de repente ele quer conversar. Vou falar uma coisa para vocês. Ao longo da minha experiência aqui de atendimento terapêutico, quando o cliente vem com o desejo de fazer uma reflexologia e ele quer relaxar, eu já experimentei de tudo aqui no meu espaço terapêutico. Conversando, sem conversar. E o que eu percebo é que eu peço a bem. A pessoa quer relaxar, então ela quer ficar lá tranquila e fechar os olhos. Se eu começo blá, 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 falar, 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 tentar interagir com o cliente, ele não vai conseguir relaxar porque a todo momento ele vai despertar. Ele está quase dormindo, recebendo a massagem, está tudo bom. Eu começo a falar, aí ele acorda, ele tem que ficar atento ao que eu estou falando. Então, conversa na reflexologia terapeuta, na reflexologia relaxante, não é indicado. O indicado é você fazer a massagem no pé direito, no tempo que tem que ser feito, 20 minutinhos no pé direito, depois você vem no pé esquerdo, mais 20 minutinhos no pé esquerdo e aí você já finalizou o seu trabalho. E como que faz? Você vai aplicar a reflexologia relaxante, você vai fazer o protocolo geral. Vou estar dando uma dica especial para vocês. Mas não é para aplicar o protocolo geral apertando. É algo mais sutil. Por quê? Porque o próprio nome diz reflexologia relaxante. Legal? Tem diferença. Se você começa a apertar o pé do seu cliente, fazer uma massagem mais pegada, conclusão, você deixa com isso de fazer a reflexologia relaxante. Você começa a fazer um outro tipo de reflexologia, que é aquela que eu vou falar para vocês agora. Então, deixa eu ver aqui. Então, a próxima reflexologia, a próxima massagem é a reflexologia terapêutica. Reflexologia terapêutica. O que é a reflexologia terapêutica? É importante vocês saberem disso. A reflexologia terapêutica, ela é diferente da reflexologia relaxante. E, ó, muito diferente. E põe muito nisso. Por quê? Na reflexologia terapêutica, é aquela reflexologia que você faz para o seu cliente, quando o cliente chega, por exemplo, se o cliente chega para você, né, ou chega para mim aqui no meu espaço terapêutico, fala, Roberto, aí porque eu vou perguntar para o cliente, né, no que eu posso te ajudar. Aí o cliente vem e fala, ah, eu sofro muito de enxaqueca, por exemplo. Tá? O cliente fala, eu sofro muito de enxaqueca. Então, o que eu vou fazer na massagem? Prestem atenção. Uma dica especial para vocês. Eu vou fazer o protocolo geral do pé do cliente. Mas o cliente falou que ele tem enxaqueca, né? Ah, tem enxaqueca. Se ele tem enxaqueca, eu tenho que fazer um QP. QP, professor, o que é QP? QP é queixa principal. Meu cliente chegou, falou que sofre de enxaqueca. Então, eu preciso fazer no cliente uma massagem para enxaqueca. E a enxaqueca está lá no QP. QP, o que é? Queixa principal. Então, sempre na cabeça. Ah, ele reclamou sobre isso. Eu faço, então, o protocolo geral e dou uma atençãozinha a mais. Onde? No ponto da cabeça. Nossa, professor, mas isso é muito simples. É lógico. Sim, por isso que o método é SPO, simples, prático e objetivo. Ah, mas onde que é o ponto da cabeça? Ah, vocês não vão sair sem informação. Onde é o ponto da cabeça? Vamos lá? Então, olha lá. O ponto da cabeça é na pontinha dos dedos. Olha, vamos lá. Massageia a pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos, pontinha dos dedos. Quanto tempo em cada dedo, professor? Anote aí. Um minuto. Anotou? Um minuto em cada pontinha de dedo. Anotou? Você vai investigar, apertar, soltar, apertar, soltar. Quem sofre com enxaqueca vai ter dores na ponta dos dedos. Ok? Por quê? Porque na ponta dos dedos é onde ficam os terminais nervosos da cabeça. Legal? Então, fez um minutinho em cada dedo aqui no pé direito. Aí você vai lá no pé esquerdo do seu cliente, mais um minutinho em cada pontinha do dedo. Ou seja, você fez a massagem terapêutica em que você buscou levar a melhora da dor física que o seu cliente lhe trouxe. Então, você fez uma reflexologia já vislumbrando uma melhora terapêutica. E a massagem nos pés, ela é diferente da massagem relaxante. Então, a massagem terapêutica, você vai apertar os pontos dos pés. Normalmente, vai ter dor nos outros pontos, mas apertar, essa dor tem que ser uma dor tolerável. Não pode ser uma dor... Aquela dor terrível. Ok? Se nessa terapia, nessa reflexologia terapêutica, o seu cliente reclamar de dor de garganta, então você não vai dar atenção à ponta dos dedos. Você vai dar atenção onde? Na garganta, né? A garganta, onde que é a garganta? A garganta é aqui, ó. A gargantinha do dedão é a nossa garganta. Entendeu? Gargantinha, ó. Gargantinha do dedão. Por que gargantinha do dedão? Vou fazer assim, tá vendo? Se eu dobrar o dedão assim, ó. Parece que tem uma gargantinha aqui, ó. Nossa, professor, mas como que é fácil? É fácil. É o método SPO. Simples, prática, objetivo de ensinar e praticar a reflexologia podal pra você. Legal? Então, gargantinha. Mas quanto tempo faz? Faz aqui um minutinho e vai. Pode até fazer uns dois minutinhos aqui, ó. Ó, sempre primeiro no pé direito, tá? Uns dois minutinhos aqui no pé direito, massageia aqui, tudo, 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 tudo. Depois você vem no pé esquerdo, mais uns dois minutinhos aqui na gargantinha do dedão, que já vai ajudar bastante, ok? Então, essa é a massagem terapêutica. Agora vamos partir para a outra massagem, a outra reflexologia, que é a reflexologia emocional, que é um assunto já mais avançado. Vocês perceberam que a gente começou do comecinho, a reflexologia relaxante, avançamos pra reflexologia terapêutica e agora a gente vai avançar mais para um campo onde você vai precisar de muita especialização, tá? É interessante a gente separar os tipos de reflexologia, porque não basta você saber apertar o pé e fazer a massagem. Você tem que entregar para o seu cliente a massagem adequada para ele, a massagem adequada para ela. Você não pode sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma. Se você sair apertando o pé do seu cliente de qualquer forma, você deixa de fazer reflexologia. primeiro, você começa a ser um apertador de pé, apertador de pé. Eu não quero ser um apertador de pé. E eu não quero ensinar você a ser uma apertadora de pé. Não quero. Eu quero ensinar você a ser um reflexologista, um reflexoterapeuta podal, ok? Então, reflexologia emocional. A reflexologia emocional, pra você trabalhar com ela, aí você vai ter que fazer algumas perguntinhas a mais para o seu cliente. Ou, naquilo que você começa lá na terapia, você pergunta para o cliente, cliente, em que posso lhe ajudar? Aí o seu cliente já vem pra você, ah, eu tenho depressão. Ih, depressão, caramba, depressão é emocional. E já trouxe um assunto avançado pra você. Caramba, vou ter que fazer uma reflexologia emocional neste meu cliente. Eu nem peguei no pé dele, eu nem peguei no pé dela ainda. E o cliente já falou que quer a reflexologia, que precisa da reflexologia emocional, porque ela já falou que ela tem depressão. Aí como que faz é o seguinte, você vai ter que conversar com o seu cliente, dentro do nosso método, né? Da maratona, do SPO, simples prático objetivo, você vai aprender que você vai precisar criar habilidades. Mais habilidades, mais habilidades, muito mais habilidades, pra você conversar com o seu cliente. Pra você estudar o seu cliente. Porque além da depressão, se o seu cliente falar pra você, ah, eu tenho depressão. Então, além da depressão, certamente este cliente tem alguma dor pelo corpo. Certamente. Pelo menos, todas as clientes que eu já atendi aqui no meu espaço terapêutico, clientes, homens, mulheres, que vêm com o quadro depressivo, o cliente ou a cliente traz também uma determinada dor no corpo, ou algumas dores pelo corpo, entendeu? Então, por que que eu tô dizendo isso? Porque pra você, preste atenção, preste atenção, pra você fazer a reflexologia emocional, que no caso, a nomenclatura correta é reflexoterapia, porque você vai começar a fazer algo a mais pro seu cliente, pra você chegar na reflexoterapia, fazer esse trabalho avançado, emocional, você precisa primeiro preparar o seu cliente pra ele receber estes estímulos emocionais durante a reflexologia. Nossa, professor, começou a ficar um pouco complicado. É porque você precisa estudar, precisa avançar. Então, vamos lá. O nosso cliente que tem dor emocional, seja no caso da depressão, por exemplo, como eu citei, quando você começa a estudar mais a fundo o seu cliente, o seu cliente vai falar que ele tem dor pelo corpo, seja uma dor de cabeça, seja uma dor de estômago, seja uma dor no ombro, seja uma dor na coluna, que é muito comum, tá? Muito comum. É muito comum quem tem depressão ter dor na coluna. É comum, mas não é regra, ok? Como a nossa, professor, é? Então, o método que eu ensino, ele é simples, prático e objetivo, mas pra você compreender a simplicidade, você tem que estudar o seu cliente. Então, a dor do seu cliente, que ele ou que ela está sentindo ali, você precisa ter este estudo na dor física e na dor emocional. E aí o seu cliente vai falar que tem dor na coluna também. Opa, se ele tem dor na coluna, o que é que eu vou fazer nele? Ah, agora é hora de eu perguntar pra você. Se o cliente chegou pra você, diz que tem depressão e tem dor na coluna, que protocolo que você vai fazer pra ele? Qual tipo de reflexologia você vai fazer pra ele? Você vai fazer uma reflexologia relaxante? Você vai fazer uma reflexologia terapêutica? Ou você já vai entrar a fazer reflexologia emocional? Presta atenção na pergunta. Se o seu cliente chegou com depressão e disse pra você que está com depressão, e na conversa terapêutica você identificou que ele tem dor na coluna também, o que é que você deve fazer pra ele neste primeiro atendimento? É reflexologia relaxante? É reflexologia terapêutica? Ou é reflexologia emocional? Então vamos lá. Então vamos responder pra vocês. Aquilo que eu faço e que dá muito resultado. O que eu faço, todos os clientes que eu já fiz, deu muito resultado. Eu faço reflexologia terapêutica. É o que eu faço e que já dá muito resultado. Já fiz terapêutica e emocional? Já fiz. Deu bom? Não. Como assim, professor? Você já está falando que você já fez coisa errada? Lembra, aqui nas aulas eu ensino vocês aquilo que você deve fazer que já me deu resultado. Aí eu ensino. Agora aquilo que eu já fiz e que não deu bom, eu não ensino. Mas eu falo o que eu fiz. É, professor? É. Tem muita coisa que eu já fiz que deu muito resultado. Então eu sigo em frente. Vou fazendo e vou replicando e vou ensinando meus alunos e minhas alunas a fazerem. Muitas coisas. Agora, algumas outras coisas eu já fiz e não deu resultado que eu esperava. Ou o resultado deu resultado, mas foi um resultado pequeno. O que eu faço? Deixo na geladeira. Não volto a fazer. Ah, então o curso do senhor é de técnicas que dão resultado? Sim. E eu mostro, eu pelo menos eu conto aquilo que eu já fiz e que não deu resultado. O que não dá resultado é você na primeira sessão querer fazer tudo. Ok? Na primeira sessão você não pode querer fazer tudo. Por quê? Reflexologia podal é um tratamento terapêutico natural de massagem nos pés. É um tratamento natural de massagem nos pés para harmonizar essas dores que o nosso cliente está sentindo. Tudo bem? A partir do momento que eu quero resolver tudo no mesmo dia, a tendência é ó... Essa é a tendência. Por quê? Porque eu deixei o entendimento que eu estou fazendo um tratamento. Um tratamento demanda de várias sessões. Um tratamento terapêutico com reflexologia podal não é numa sessão que você vai zerar o seu cliente. Não é uma sessão que você vai deixar o seu cliente top, top, top. Tem clientes que saem daqui do espaço terapêutico. Estou fazendo aqui a live aqui para vocês aqui no meu espaço terapêutico. Tem clientes que saem daqui, nossa, estou super bem, melhorei bastante. Nossa, estou super feliz, contente e tal. Legal? Vai acontecer com você, meu aluno, minha aluna? Vai acontecer com você também. Isto não quer dizer que o cliente realmente está 100% bem. Por quê? Porque ele está, neste momento da terapia, colhendo os resultados daquilo que eu fiz, daquilo que você vai fazer. Só que aqui dentro, nas quatro paredes, aqui é uma coisa. No mundo lá fora é diferente. Na hora que ela se depara com as situações do dia a dia, a cliente ou o cliente terá que tomar ações diferentes. Ok? Então aqui dentro está protegido e tal, tal, tal. Mas lá fora, com as intrigas, com as discussões, com as controvérsias do dia a dia, é que ela vai colocar em prática aquilo que foi passado aqui dentro no espaço terapêutico. Entenderam? Então quando o cliente sai super bem, legal, bacana. Mas não tenha na sua mente que se o cliente está zerado, não precisa mais de terapia. Uma sessão dá muito resultado. Mas é necessário dar sequência. No caso aí com três, quatro sessões, é a minha média, é a minha média de resultados, ainda resultado duradouro. Tem o cliente que veio, eu já contei algumas vezes, mas tem um que eu gosto sempre de contar porque me marcou muito. O cliente que veio no ano de 2017. No ano de 2017, um homem, tem um negócio dele, um pequeno empresário. Tem o negócio dele, tem dois, três funcionários, mas enfim. E aí chegou aqui todo bagunçado emocionalmente, todo bagunçado. Fez aqui comigo, acho que quatro sessões, em 2017. Aí no ano de 2020, ele voltou a me procurar. Nossa, 17, 18, 19, 20, ele ficou três anos bem. Falou, Roberto, eu passei esses três anos sem precisar tomar aquela medicação que eu tomava para depressão. Mais uns dias para cá, rapaz, o céu, está complicado, eu estou tentando me controlar, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, então vem para cá, para cá, marcamos mais uma sessão, fez mais uma, fez mais duas, fez três sessões. Em 2020, acho que ele fez três sessões. Em 2020, fez três sessões e sumiu de novo. Espero que ele não precise. Estamos agora em 2023. Se ele precisar, eu tenho certeza que ele vai lembrar de quem? Vai lembrar de mim. Em 2017, eu ajudei ele com quatro sessões. Em 2020, eu ajudei ele com mais três sessões. Estamos em 2023. Que tratamento é esse que dá uma longevidade terapêutica de resultado? Por quê? Porque tudo no seu tempo. O cliente, ele precisa amadurecer terapêuticamente falando. E o que é esse amadurecimento terapêutico? É você fazer primeiro ali, né, o protocolo terapêutico, para depois entrar no protocolo emocional, para fazer o atendimento emocional. Se você quiser fazer os dois juntos, como eu já falei para vocês, vai dar uma confusão danada no seu cliente. E deixa eu mostrar para vocês o que é que é o protocolo emocional. Os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Eu vou te ensinar como trabalhar com eles. Como trabalhar a funcionalidade e como você usa essa ferramenta aqui, ó. Isso aqui é indispensável. Se você quer trabalhar a parte emocional do seu cliente. Então, eu queria fazer isso aqui. Na primeira sessão, no meu entendimento, é um erro, ok? Primeira sessão, você não faz protocolo emocional. Isso aqui eu não classifiquei. Eu só imprimi, mas eu não classifiquei. Eu acho que eu vou pegar, vou imprimir um outro, porque você ficou um pouquinho amassadinho, mas eu vou classificar também. Ó, nossa professor, o que é isso? É com este material que você aprende a estudar o seu cliente. É a técnica do iceberg, que a gente usa muuuito. Pra quê? Pra trabalhar a parte emocional do nosso cliente. Por quê? Porque, lembra que eu falei? O método, ele está dentro daquilo que eu entendo, SPO, Simples Prática Objetivo, e que você tem que estudar o seu cliente. E com a técnica do iceberg, você consegue estudar. Por exemplo, a pessoa está com depressão. Veio lá, seu cliente com depressão. Depressão é o que aparece. Lembra do iceberg? No gelo, né? Nas geleiras, você vê aquela montanha de gelo. Então, é aquilo que você vê. O que você está vendo? O que o seu cliente reclama? Ele reclama de depressão. Mas a depressão, ela está gerada. Está sendo gerada por alguma coisa. Alguma coisa está fazendo essa depressão aparecer. O que está fazendo? É o iceberg. Esse gelo aqui, está aqui a flor da água. Por quê? Porque tem toda essa força de gelo fazendo ele subir. Ah, então é isso aqui, ó, que faz isso aqui subir. Então, a gente vai, vou ensinar você como que você usa. Aí você vai estudar o seu cliente, e você vai começar a listar coisas, 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 que fazem a depressão existir. Aí, nesse estudo do cliente, você vai encontrar o quê? O núcleo da dor. O que é o núcleo da dor? O núcleo da dor é o local onde a dor está sendo gerada. Entendeu? A dor, ela é gerada em algum local, em algum lugar. Você encontrando o núcleo da dor, encontrou o núcleo? Encontrou. Aí fica fácil. Fica fácil o quê? Fica fácil você vir para cá, para os cinco elementos. Ah, então para vir para os cinco elementos, eu preciso primeiro fazer o iceberg? Sim, entendeu? Sim, para fazer o iceberg, para fazer os cinco elementos, para fazer a harmonização, primeiro você tem que entender o iceberg, né? E se você está buscando uma nova profissão com a reflexologia podal, você pode, você vai conseguir. É só você vir com a gente. E hoje nós falamos, só para relembrar, dos três tipos de reflexologia. A reflexologia relaxante, reflexologia terapêutica e a reflexologia emocional. Então, para você trabalhar o emocional, você precisa da base. Sem a base, não é possível. Ok? Pessoal, brigadão, sucesso a todos. Acho que foi uma live bem bacana, foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado.